Pelo menos pra eles Eles tão maluco aqui em cima Ah, primeiro andar aí Pelo menos pra ele Pelo menos pra ele Direito, deixa eu passar Mais um aqui dentro Virou pra ti agora, talvez Vou ver Matei Arrampou Não da, não da E agora tinha no prédio de vocês aí também, né? Não da Loquei um Loquei aqui Braxando o cara da árvore Imagina, tá drolhando Tá drolhando Perverto, comigo aqui Peguei um Tem mais que não guarda Não sei o que aconteceu aqui Caralho 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 Você se vendeu por muito pouco Esse era o último Não, não, não Ele já peguei Não peguei Aqui o outro lá Tá atrás do time Ai meu Deus Tá atrás do time Caralho Eu quero dar 3 a cidade Ah mano, não cortei Boa Aqui na casinha Eu vi o da casinha Peguei mais um comigo Pode Peguei na negativa das casas Caralho É sério? Um atrás da pedra e um em cima Tem um atrás da pedra aí Agora Pô, essa é Não pegue o homem Na árvore É o pincho É meu Se quiser me matar Eita meu Ah Bota duas Vamo Guzis Medalhão Preciso só de um Ele Não, tem que ser o Guzera Eu não consigo, tem que parar com ele Que pariu Caralho Vou tentar ir agora Vai, vai logo Abra a porta Tá negativo aqui, já boludo Vem na negativa agora Dei capa Negativa, levou capa Agora é Esse cu de cachorro aqui atrás Na casa do meu pingo Azul Que terraço Vem cá Vem lá 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 Vem cá